Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Sebastião Pedro. Obrigada pela presença, Sebastião. Obrigado a você. Vamos conversar sobre a produção de soja no Cerrado. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. De origem chinesa, a soja vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Inicialmente, a leguminosa era cultivada apenas no sul do país, mas a partir da década de 70, a região centro-oeste surgiu como uma nova opção produtiva. E desde então, a cada ano, os índices de produção da soja no Cerrado só aumentam. Sebastião, então é que se deve essa produção crescente da soja no Cerrado? Há uma série de fatores do ponto de vista econômico, mercadológico e principalmente do ponto de vista científico. A pesquisa científica voltada ao segmento agrícola permitiu que transformássemos a cultura da soja, uma cultura de origem asiática, transformássemos ela numa planta possível de ser produzida nas condições de clima tropicais ocorrentes no bioma cerrado. Então, com esse trabalho que foi feito, principalmente pela Embrapa, ao longo dos anos, desde o final da década de 70 até os dias de hoje, cada vez mais a soja tem encontrado condições de sustentabilidade para ser produzida no ambiente do Cerrado do Brasil Central e até do norte do país hoje. É o que podemos chamar de tropicalização da soja, né? Exatamente, a tropicalização da soja. E como é que a pesquisa contribuiu para que isso acontecesse? Contribuiu em várias frentes. A Embrapa, desde sua criação, teve pesquisas multidisciplinares voltadas à cultura da soja. Por exemplo, melhoramento genético, fertilidade do solo, microbiologia do solo, mecanização agrícola. Tudo isso foi feito paralelamente. Nós tivemos várias pesquisas em termos de melhoramento da fertilidade de solo no Cerrado, correção da química do solo, que são solos excelentes do ponto de vista físico, mas do ponto de vista químico não eram naquela época. Hoje já estão bem avançados, transformados em solos férteis. A genética, as variedades de soja que antes só podiam ser produzidas em altas latitudes no sul do Brasil, com o passar dos anos, foram sendo selecionadas para produzir em baixas latitudes, em condições de clima mais quente e solos mais quimicamente frágeis. E a microbiologia foi talvez a chave do sucesso da soja no Brasil. foram selecionadas bactérias que, em simbiose com a cultura da soja, com as raízes da planta de soja, conseguiram e conseguem hoje fixar o nitrogênio que está no ar. Com isso, a produção de soja no Brasil praticamente não depende de fertilização nitrogenada, que é um fertilizante caro e que causa impactos no meio ambiente. Então, nós tivemos, ao longo desses anos, pesquisas científicas em todos os segmentos e culminaram que hoje nós tenhamos sustentabilidade na cultura da soja no Brasil todo, não só no Cerrado. É o que nós chamamos de fixação biológica de nitrogênio. Exatamente. Fixação biológica de nitrogênio foi a chave do processo. Porque o Brasil talvez seja um dos poucos países que se produz soja sem fertilização nitrogenada. Porque o nitrogênio aqui é fixado biologicamente por uma simbiose entre uma bactéria e a planta de soja. Inclusive, essa seleção foi feita aqui, onde nós estamos, no Brasil Central, na Embrapa Cerrados. E o programa de melhoramento genético, que hoje é coordenado pela Embrapa, ele foi também fundamental para esse avanço na produção de soja aqui também no centro do país. Como é que ele funciona? Funciona através de uma parceria público-privada, onde o lado público é representado pela Embrapa e o lado privado por associações, fundações que congregam produtores de sementes que multiplicam essas variedades que são criadas pelo programa de melhoramento. Então, é uma parceria muito inteligente, porque a Embrapa, com seus pesquisadores, suas instalações, seus laboratórios, tem no parceiro privado uma parceria ideal, porque tem a conexão da pesquisa científica com o agricultor que está na outra ponta. E na prática, como é que é feito esse melhoramento? É feito em campo, em laboratório? Como é que isso acontece? É feito em campo, é feito em laboratório. O programa de melhoramento de soja da Embrapa talvez seja o maior programa do mundo de pesquisa de soja. Nós temos, a Embrapa tem suas várias unidades centralizadas, espalhadas pelo Brasil e tem um centro em Londrina, que é o centro de soja, que começa, lá são feitos os cruzamentos, as gerações iniciais do programa e depois são selecionados em várias outras unidades, por exemplo, aqui na Embrapa Cerrados, em outras unidades da Embrapa, onde a seleção é feita voltada aos ambientes específicos do Brasil. Ou seja, a seleção é feita hoje pela Embrapa em todas as condições das climáticas do Brasil. Isso dá uma chance de sucesso muito grande ao programa. Talvez seja essa a razão do programa ser tão agressivo, um programa tão bem avaliado em todo o mundo. Porque transformar uma planta de clima temperado, uma planta tropical e com crescentes avanços em termos de produtividade, resistência à doença, isso é bastante difícil do ponto de vista científico. E que tipo de característica a soja deve ter para ser produzida aqui no Cerrado? A soja tem que, primeiro, se adaptar às condições de clima. A soja é uma planta de dias curtos, ela precisa de determinadas horas de luz ou de ausência de luz para florescer, para crescer. Então, a soja precisa se adaptar a essas condições que reinam aqui no bioma Cerrado. Inicialmente, seria essa a principal condição. Depois, adaptação às condições do solo, à física e à química do solo. E depois, as condições necessárias à mecanização agrícola, que acontecem. Hoje, nós temos aí cultivares adaptados que foram desenvolvidos a partir desses princípios. Quantas variedades nós temos desenvolvidas hoje para o Cerrado? Eu não saberia te enumerar. Eu posso te dizer que, a cada ano, novas cultivares surgem do Programa de Melhoramento de Soja da Embrapa à medida que os agricultores, as necessidades de mercado demandam. Então, o Programa de Melhoramento da Embrapa hoje conta com uma quantidade enorme de cientistas trabalhando e, a cada ano, são desenvolvidas e liberadas para o mercado novas cultivares com características que o mercado demanda. Você falou sobre a parceria público-privada. Qual a importância desse tipo de parceria numa pesquisa como essa? A importância é total. Porque nós temos, dentro do Programa de Melhoramento, o parceiro privado, que é aquele parceiro que conhece o ambiente, conhece as necessidades do mercado, faz a ligação nossa, enquanto pesquisa, com o agricultor, que está na outra ponta, e, além disso, consegue ser parceiro também do ponto de vista do financiamento de parte das pesquisas. Então, é uma parceria muito estratégica, que tem funcionado muito bem. Nós temos exemplos muito importantes de sucesso dentro da parceria público-privada hoje existente no Programa de Melhoramento de Soja na Embrapa. Eu diria que, aqui no Cerrado, a parceria é crescente. A cada ano que passa, nós temos mais parceiros e mais produtores de semente junto conosco no trabalho de seleção e posicionamento das cultivares. E, na prática, como é que essa parceria funciona? A Embrapa, antes de desenvolver uma determinada cultura, ela ouve a demanda do produtor? É mais ou menos isso? Exatamente. Nós temos, anualmente, nós discutimos um plano anual de trabalho, onde ali são colocadas todas as iniciativas, todas as necessidades e todas as ações de pesquisa que precisam ser desenvolvidas naquele ano para chegar em variedades com as características que os produtores precisam. Então, nós avaliamos, juntamente com nossos parceiros, quais são essas necessidades e buscamos, dentro do banco de germopasma que a Embrapa tem, que é considerado o maior banco genético tropical do mundo, as características que essas variedades precisam ter. E o que é mais importante para o produtor hoje, né? É uma soja resistente a uma determinada doença, né? Ou com maior produtividade? Hoje, nós temos, o produtor precisa ter o quê? Produtividade com sustentabilidade. Não adianta ele produzir muito, produzir bem, com um custo muito alto, do ponto de vista financeiro e ambiental. Então, nós temos que achar um ponto de equilíbrio entre a produtividade e a resistência a doenças, pragas, nematóides e adaptação ao clima. Por exemplo, a planta precisa ser rústica, porque no Cerrado nós temos duas estações climáticas bem definidas. Uma estação chuvosa e uma estação seca. Sendo que a soja é produzida na estação chuvosa. Mas, dentro da estação chuvosa existem períodos de ausência de chuva. A planta precisa resistir a esse período. Então, as sojas que a Embrapa desenvolve, normalmente, têm características de adaptabilidade que permitem a ela atravessar esses períodos de ausência de chuva ou de pouca água no solo, atravessa esse período e consegue produzir bem. Isso dá ao agricultor uma estabilidade na produção, estabilidade no seu negócio e dá ao mercado, ao consumidor final, a certeza que terá a produção para abastecer as mesas dos brasileiros e no mundo também, já que hoje o Brasil é um grande exportador de soja. Ok, Sebastião. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. O tema de hoje é a produção de soja no Cerrado. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Sebastião Pedro. Sebastião, então, em relação à exportação, o Brasil está muito bem, né? E quanto ao consumo interno? Também está bem. O consumo de soja internamente no Brasil é alto e é crescente. A base para a produção de proteína animal no Brasil hoje é feita de soja, que é uma excelente fonte de proteína, é a maior fonte de proteína que nós temos. É 40% basicamente do grão de soja é proteína. Isso é a base para as rações usadas na produção de proteína animal no Brasil. Além disso, nós temos praticamente mais de 95% do óleo comestível no Brasil vem da soja. Nós brasileiros consumimos óleo de soja na nossa mesa, na nossa dieta. Todo óleo advindo da produção de soja brasileira ou ele vai para a nossa mesa, consumido internamente, ou ele vai para a produção de biocombustíveis. Resta muito pouco óleo para ser exportado. Então, o Brasil praticamente consome todo o óleo de soja produzido. E da parte da proteína, também grande parte dela é consumida internamente na base de rações. E temos aí uma exportação muito grande, que é praticamente hoje soja in natura. É grão de soja que nós exportamos. E o consumo da soja in natura, existe uma resistência ainda? O Brasil, nós somos, a nossa cultura é ocidental. O povo ocidental, nós não acostumamos a consumir diretamente a soja. Ao contrário da população oriental, que é a maior do mundo. Se a gente for dividir a população do mundo, a maior parte é oriental. O oriental consome soja de várias formas. diretamente, ou produtos produzidos através do grão de soja. Então, nós não temos na nossa cultura o hábito de consumir diretamente a soja. Mas, nós temos já, ao longo dos anos, visto aumentar o consumo, por exemplo, de leite de soja. Nós temos vários sucos aí que derivam do leite de soja. Tofu, natu, vários alimentos que são da culinária oriental e que nós estamos absorvendo aos poucos. Eu diria para você que esse consumo direto tem crescido, mas não devemos esperar que seja uma coisa, um crescimento rápido. Até porque nós temos outras fontes de alimentos, de proteínas, aqui no Brasil. E para cada região que compõe o bioma cerrado, é desenvolvido um material específico? Exatamente. Cada região que compõe o bioma tem necessidades climáticas, tem características de solos que diferem de outras regiões. Mas, como a Embrapa tem um banco de germopasma muito grande e tem suas unidades espalhadas por todas essas regiões brasileiras, nós hoje selecionamos variedades adaptadas a praticamente todas as regiões e micro-regiões dentro do bioma cerrado. E hoje, qual é o maior estado produtor de soja no Brasil? O maior estado produtor é o Mato Grosso, que é localizado no bioma cerrado, para onde nós temos desenvolvido variedades. Desde o início da cultura da soja no Mato Grosso, as primeiras variedades foram desenvolvidas para a Embrapa. E hoje, quando o Mato Grosso chega a ser o primeiro produtor brasileiro de soja, as dificuldades que têm se apresentado em termos de doenças, de pragas, de solo, nematóides, nós da Embrapa temos desenvolvido as cultivares, através da parceria público-privada com as nossas fundações parceiras, cultivares para solucionar esses problemas do Mato Grosso e de outras regiões que tem no bioma cerrado. A região do Mato Piba, que é formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem se configurado nos últimos anos como uma região muito promissora na área da agricultura. A soja está inserida nesse contexto? Sim, totalmente. A exploração ou o aproveitamento agrícola do Mato Piba, sem a cultura da soja, se torna inviável. Então, nós sabedores disso, a Embrapa tem desenvolvido um programa de pesquisa muito agressivo voltado para a região do Mato Piba. Com isso, nós apresentamos uma cultivar, a primeira cultivar com a tecnologia IPRO desenvolvida especificamente para a região do Mato Piba. Ela se chama BRS 9180 IPRO. É um material extremamente adaptado às condições de temperatura, de chuva, ausência de chuva, que são os veranicos que ocorrem no Mato Piba, ao solo. E material muito rústico e consegue produzir muito bem naquelas condições. E ainda tem resistência a nematóides de galha. E contém a tecnologia BT para controle de lagartas, que é um dos problemas no Mato Piba pelas condições edafoclimáticas. Então, o Mato Piba hoje, ele é uma realidade. E terá sua área cada vez mais ampliada na produção, com logística boa que está sendo desenvolvida, e cultivar as de soja adaptadas. Não é fácil, porque é uma região tropical muito próxima ao Equador. Somente com muita pesquisa nós teremos sucesso no Mato Piba. Quais as principais ameaças para a produção da soja? As ameaças principais, do ponto de vista biológico, são nematóides. São vermes que habitam o solo, que à medida que o solo é cultivado, a intensidade do uso do solo aumenta, a quantidade de nematóides também aumenta. Então, com isso, por isso nós temos desenvolvido variedades resistentes a nematóides. Esse é um dos focos hoje da pesquisa da Embrapa. variedades de soja produtivas e resistentes ao maior número possível de nematóides. E nós temos alcançado, desde o ano passado, variedades contendo resistência ampla, a amplas espécies de nematóides. Nematóides do cisto, da soja, por exemplo, nematóides de galhas, por várias espécies, nematóides das lesões radiculares. Todos esses nematóides que causam hoje um prejuízo muito grande estão sendo controlados sem uso de pesquisa, através do uso de variedades resistentes que a Embrapa tem desenvolvido. E nós temos hoje no mercado disponível muitas opções de soja transgênica. Qual é a diferença entre a soja transgênica e a convencional? Do ponto de vista agronômico? Agronômico. Na verdade, a diferença é que a primeira transgênica comercial que nós tivemos foi uma resistência a um herbicida. Isso trouxe uma facilidade de manejar as ervas daninhas que, às vezes, não sempre comprometem a cultura, competem com a cultura. Então, a primeira transgênica foi resistência a um herbicida, o glifosato. Essa tecnologia, hoje, ela cresceu muito, ela deve estar hoje em mais de 70% da soja produzida no Brasil. Contém a primeira tecnologia de resistência a glifosato. E a segunda tecnologia que nós temos hoje é a resistência a lagartas com o uso do gene BT. Essa tecnologia é um evento que associa resistência a lagartas e também resistência a glifosato. Então, se nós somarmos, e isso na última safra foi 22% do mercado foi com essa tecnologia e pró. Então, nós temos aí a resistência a glifosato, 70% da tecnologia, da primeira tecnologia e mais 22%. Então, nós temos hoje mais de 90% da soja do Brasil é transgênica. E nós temos aí um patamar variando em torno de 8%, que é de soja não transgênica, que é também um mercado que a Europa, o Japão, aprecia muito a soja não transgênica. Nós estamos lançando, apresentando para o mercado esse ano a Embrapa e sua parceira é uma nova transgênica visando resistência a um grupo de ervas daninhas, resistência a um herbicida específico, um grupo de moléculas que controla a erva daninha. A tecnologia Cultivance, que está sendo lançada agora pela Embrapa. E o que o produtor busca hoje mais? É a transgênica ou a convencional? O produtor busca sustentabilidade, ele planta aquilo que resolve os seus problemas, seja de pragas, seja de doenças, seja de ervas daninhas, que lhe dê o máximo de margem de retorno financeiro. Então, para o produtor não existe, ele não busca, ele não quer por vaidade ou por preferência produzir transgênico ou não transgênico. Ele busca aquilo que dá a ele mais sustentabilidade, mais margem no seu negócio, porque não é fácil. A agricultura é uma atividade que convive com muitas incertezas e o agricultor procura minimizar as incertezas. A transgênia é uma ferramenta que ajuda às vezes. E como fazer com que a produção da soja continue aumentando sem pactar o meio ambiente? Com as boas práticas agrícolas, usando variedades resistentes tanto quanto possível para evitar o uso de pesticidas, medidas de conservação de solo para evitar a erosão, evitar que os nutrientes escorrem e vão poluir os rios. produtos, ou seja, um conjunto de práticas que a gente denomina boas práticas agrícolas que estão aí disponíveis na Embrapa ou em outros órgãos de pesquisa também. E o agricultor profissional que ele é, adota, porque ele vê que isso é benéfico para ele mesmo. E como é que está o Brasil em relação a outros países em termos de produção? Muito bem. O Brasil está próximo a se tornar o primeiro produtor mundial de soja. Se nós formos verificar o horizonte dos próximos anos, ele será o maior produtor de soja e de grãos em geral também, porque nós temos áreas para crescer. Nós hoje temos produtividades excelentes, tanto quanto os maiores produtores, países que estavam produzindo soja muito antes do Brasil. Hoje nós temos produtividades tão boas quanto eles, na média do país. E temos áreas de expansão sobre áreas de pastagens que já estão degradadas. Nós podemos expandir muito nossa produção de soja no Brasil sem precisar desmatar, por exemplo. Então nós estamos aí com tecnologias muito interessantes, variedades bem adaptadas e formas de produção onde nós podemos usar a agricultura, a pecuária e as florestas no mesmo ambiente. Com isso, aumentando muito o potencial produtivo do solo, aproveitando a oferta ambiental de chuva, de temperatura que nós temos e ainda conservando a natureza, evitando erosão, captando o CO2 do ar, melhorando a qualidade do ar. Então nós temos, nós chegamos num ponto hoje na Embrapa que nós temos a oferecer para a sociedade todo esse conjunto de ferramentas que permite produzir, aumentar a produção sem sacrificar o meio ambiente. Ok, Sebastião. Muito obrigada pela entrevista e sucesso na pesquisa com a soja aqui no Cerrado. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho